Aleluia Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Vamos meditar hoje a palavra de Miquéias, capítulo 4, versículo 12, que diz Desconhecem os planos do Senhor e não entendem os seus desígnios, que é de ajuntá-los como grãos de areia. O Senhor, Ele deseja ajuntar, reunir o Seu povo, para que sejam um só coração e uma só alma. E como é triste que entre nós, cristãos, que seguimos a Cristo, brigamos e tanta confusão deixamos reinar. Cada um lutando pela sua verdade, mas uma luta que não é feita no amor para unir, mas para, em nome da sua verdade, desunir. O Senhor, Ele deseja unir o Seu povo, para que Seu povo seja um só coração. Uma vez Gandhi, olhando os cristãos, ele dizia que os cristãos são como pedras secas no mar, no lago. Pedras secas que não se deixam plasmar pelo rio do amor de Deus. Não deveria haver divisão entre nós, porque o cristão é aquele que ama. Então que nós, irmãos, que nos dizemos cristãos, possamos levar o amor e a unidade. E possamos ver, sobretudo, aquilo que nos une e não aquilo que nos desune, que nos divide. Que possamos lutar pela unidade entre nós, que é o amor, que é a pessoa de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém.